Você sabe qual é o principal causador de sintoma de rinite alérgica, você que sofre com isso, que são sintomas de coriza, espirro, coceira, que posse dos olhos, nariz, ouvido e garganta e também o nariz entupido. Quem que respira bem dormindo com o nariz entupido? É muito ruim respirar pela boca, ronca e da crise de apneia. E o principal motivo também está no lugar que você mais vive, que é teu quarto. Pelo menos você vive oito horas no teu quarto. Faça as contas pra você ver. E o principal causador é esse daqui, que é o ácaro, pessoal. O ácaro é a poeira e o pó. Ele está em tudo que é lugar, principalmente aonde? No teu colchão, no teu sofá, na tua roupa de cama, no seu travesseiro, mas também está no cinema, no shopping, no trabalho, na escola, na faculdade. Está em tudo que é lugar, mas principalmente no teu quarto. Faça exames pra investigar se você realmente é alérgico ao ácaro. Se for alérgico ao ácaro, tem medidas que você pode prevenir e vale a pena também pensar em uma vacina de rinite, que possa ser injeções ou gotinhas entre o lábio e o dente também. E aí E aí E aí